e bem-vindo ao canal jopanas dicas toques e truques estou aqui no carro honda city que tem um câmbio automático vou mostrar pra vocês aqui como é que se faz para fazer engatar as marchas como é que funciona então esse câmbio se vocês observarem aqui tem o p tem o r o n o d e o s também aqui na frente do cão tem essa esse botãozinho que normalmente quando a gente vai mudar a marcha vamos dar a posição aperta aqui e faz a movimentação para onde você quer então vou mostrar pra vocês como é que se faz quando se faz o carro tem que estar ligado vocês podendo fazer a mudança então aqui no caso do p todas as vezes que a gente está só no carro se desliga coloca nessa posição desliga o carro e o carro de mão e o carro automaticamente trava o sistema para evitar que alguém movimenta o carro é o p é de estacionamento parte é sempre colocar essa posição vocês foram estacionar no carro ligar o carro de novo aqui vou apertar o botão e levar para a posição é a posição é a posição é é de ré então olha lá no painel kit multimídia ele já apareceu a câmera de ré mostrando que está em marcha ré basta soltar o freio de mão e consequentemente o carro já vai andar a marcha ré terminou vocês podem voltar para o carro volta com a posição e o n é como se fosse um ponto neutro você para o carro quando você está em congestionamento você coloca aqui o sistema não ficar funcionando aí causando desgastes agora vamos ao de poder é quando quero fazer o carro avançar coloquei nessa posição basta soltar a frente de mão e acelerar o carro vai trocar a marcha automaticamente e o último é o s a posição s é manual ou s de esporte aí nós temos aqui duas borboletinhas essa daqui tem o mais desse lado direito e a menos aqui do lado esquerdo no painel já apareceu o s indicando que está em esporte ao manual quando eu aperto o mais aparece s1 lá de primeira marcha é assim que funciona o manual mantém a posição da alavanca aqui e troca as marchas subindo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e aí a hora que você for descer diminui aqui quarta, terceira, segunda, primeira é isso aí, assim que funciona o câmbio manual normalmente a gente gosta do mais fácil a gente trabalha normal aqui na posição D que é o posição automática ok então fica a dica para vocês como é que se faz para usar o câmbio automático do Honda City obrigado pela atenção deixe suas observações no canal se inscreva no canal grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí